Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meus amores! E hoje, né, dando continuidade à Semana Gospel aqui do canal, que eu achei que não ia dar tantos vídeos, mas acabou dando. Talvez esse seja o último, talvez não, enfim. Vamos tocando o barco aqui na Semana Santa do canal, né? E hoje vamos falar sobre o rei da meteção de louco, o incrível Bispo Agenor Duque. E olha, eu sou obrigado a falar aqui pra vocês. Na moral, esse cara é, de longe, o rei dos reis da mentira. Na minha humilde opinião, o Agenor Duque aqui pode ser facilmente, de longe, o top 1 da nossa lista de picaretas. É muita falcatroa, com um pouquinho, assim, de zadejagem. Provavelmente você deve conhecer o Agenor pela famosa unção do cavalinho, que acabou viralizando bastante aí na internet. Eu até entendo o porquê. Ou talvez você conheça ele pelo incrível Poço de Jacó, aonde ele mergulhava até o fundo de um poço cenográfico, que ele montou em cima do púlpito da igreja dele, fazia uma oração no fundo desse poço, e voltava com a bênção pra entregar para os seus queridos fiéis. E tudo isso pela bagatela de mil reais. Mil reaisinho só pela sua bênção. Mil reais por cada mergulhada no poço de mentira que ele dava. Apóstolo Agenor Duque desce até o fundo do poço de Jacó pra buscar a bênção de quem sacrificou no altar uma ofertinha básica de mil reais. Pensa num poço fundo. Se eu sou um falso profeta, se eu sou um mentiroso, se eu não presto pra levantar a vida dessa pessoa, então que profeta de merda sou eu? Profeta de merda sou eu. Que profeta de merda sou eu. Tá aí. Finalmente uma verdade saindo da boca do Agenor Duque, né? Que profeta de bosta que ele é. O pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido, e cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida? Bom, mas o forte mesmo do Agenor é brigar com o demônio. Isso aí ele costuma fazer muito bem. Esse é simplesmente o verdadeiro dom que ele tem. E vou te falar uma coisa, viu? O inferno deve tá... Olha, deve tá numa monotonia desgraçada. Os demônios devem tá morrendo de tédio, porque pro diabo sair do inferno e vir aqui nessa terra exclusivamente pra tentar matar o Agenor Duque, o negócio tem que tá muito ruim lá embaixo mesmo. Se é demônio, abra o olho, igreja viva. Você veio fazer o que aqui? Matar, seu... Não toca não, segurança. Você vai levar a facada. Sai, segurança. Sai daí, rapaz. Sai, segurança. Não atrapalha meu teatro não, porra. Mó trabalho pra ensaiar a coreografia. Você vem querer dar uma de herói agora? Não fode, porra. Se eu me tacar a faca é porque eu estou em pecado. E pra que estou em pecado tem que ser enfaqueado mesmo. Mas se eu sou homem de Deus... Cai de joelho, demônio. Cai de joelho. Cai de joelho, olha a faca. Cai de joelho. Agora você tira a faca. É, parece que o demônio, o torcedor do Bayern, né? Não tancou o bispo não, hein? Porra, mas o cara torce pro Bayern, mano. Torce pro Bayern. Que foi de time é esse? Por isso que deve estar endemoniado. Mas vamos ver a versão do demônio, né? Vamos ver o que o demônio tem a dizer sobre toda essa situação. Porque aqui é igual ao reality show. O demônio, ele é eliminado. Mas antes ele tem que dar o depoimento dele. Ele tem que explicar porque ele acha que ele foi eliminado. Toda aquela coisa que acontece nos reality show de eliminação. Né? Tudo aquilo, tudo bem explicadinho. Aí só depois que o demônio pode ir embora. Por que você não empurra a faca em mim? Por quê? É aquele do seu lado, seu miserável. Ei, para aí. Que sonoplastia, meus amigos. Que trilha sonora impecável. Uma atuação magnífica do Agenor Duque. Mas o endemoniado aqui deixou a desejar. Vem cá, levanta a cabeça dele. E se tivesse brecha na minha vida? Se tivesse brecha? Eu te matava, seu miserável. Se tivesse o quê? Se eu tivesse brecha, você fazia o quê? Te matava. Hã? Te matava. Eu acho que o bispo tem que começar a procurar melhor os atores, viu? Até porque é bem fácil achar profissional nesse ramo aqui, ó. Até na OLX tem. Faço o bico de demônio. O valor que cobro é pelo tamanho da igreja e a quantidade de fiéis. A partir de 50, demônio depressivo. 100 reais, demônio hiperativo. E 200, demônio vulgar e depravado. Já fiz teatro. Tenho as juntas das mãos bem flexíveis para entortá-las de maneira realística. Então, dava para ser melhor, Agendor Duque. A gente aqui, ó. De um criador de conteúdo humorístico para outro. A gente não pode ficar acomodado. A gente tem que estar sempre buscando melhorar. Tentando investir um pouquinho mais para deixar nosso conteúdo melhor. Você não pode se acomodar. Você tem potencial. Você já tem público, Agendor. Investe nesse teu canal de humor aí que vai dar bom. Vai por mim. E além de tudo aqui, ó. O bispo, ele não tira só demônio não, viu? Ele também ressuscita pessoas ao vivo. Satanás! Você levou a alma dela para o abismo. Anjo de Deus que está comigo. Vá até o abismo agora. E traga a alma dela de volta aqui agora. Espírito da morte. E a agência bancária comendo ali embaixo, ó. O Banco Itaú torando o pau. Farmando adoidado. Espírito da morte. Em nome de Jesus Cristo. Grite, aleluia! Grite, aleluia! Caramba, que teatrinho fraco da porra, mano. Alguém acredita nisso aqui, velho. As peças de teatro que eu fazia na escola eram melhores que isso aqui. E eu nunca fiz teatro na vida. Só ia lá, decorava o bagulho e falava. Mano, puta que pariu, cara. Parece uma alhação isso aqui. Parece o Reinaldo Janequine do ano. E não acaba por aí. Você está achando que é só isso? Você está achando que o bispo Agenor Duque só faz isso? Você está louco? Claro que não. Você tem uma ideia, ele converte até padre. Até padre o Agenor Duque converte. Vocês acreditam nisso? Irmão, um padre? Ah, um padre? Seja bem-vindo. Aplauda o céu pelo padre que está aqui. Mano, nossa, na moral, vocês vão me desculpar aqui, mas esse padre tem uma cara de ator de filme pornô gay. Porra, você está ganhando dinheiro pra caralho de trouxa aí, mano. Porra. Melhora esse show de comédia aí, Agenor. Você está ganhando dinheiro pra caralho, mano. É óbvio que esse cara aqui é ator de filme pornô gay, mano. Está na cara do maluco aí. Todos são bem-vindos a essa casa. Mano, uma coisa que eu não consigo entender aqui, ó. Não entra na minha cabeça. Por que o Agenor usa o vestido da minha avó pra apresentar o show de humor dele, o stand-up dele? Por que, mano, ele usa esse vestido da minha avó? O cara fica igual a mama brusqueta, mano. Por que será que ele usa essa porra de vestido? O senhor assistiu o programa, Alvarez? Sim, sim, assisti o programa. E há muitos comentários através das minhas celebrações. Inclusive, até muitas invejas dos padres, porque a gente faz mergulho de namã. Nós fazemos... Não, era pra dar o glória só nessa aqui, hein? Caralho, velho. O cara é o Faustão Gospel, mano. Ele simplesmente não deixa o ator que está interpretando o padre dar as falas dele. Porque ontem eu fui pra Jundiaí fazer umas visitas, que a nossa obra é bem grande. E Deus me acordou de madrugada e falou assim, olha, não seja fariseu, pregue. Eu cheguei na igreja e falei assim, olha, não estou aqui pra adorar a Aparecida, não estou aqui pra adorar a Miguel e não estou... Dá pra gritar! O seu nome é Jesus! Porra, Genor. Caralho, velho. Respeita a marcação do seu coleguinha de cena, mano. Cara, deixa o cara falar as falas dele, porra. Improvisar é bacana, é legal, é daorinha, mas, pô... Toda hora fica chato. Meu Deus, eu nunca vi isso. Levante a mão pro céu. Eu queria mandar um recado pros meus obreiros e pros meus pastores. Eu falei pra eles, o dia que a nossa vida não conseguir mais impactar a vida de ninguém, esse ministério está acabado. Ou melhor, o dia que eu não conseguir mais enganar nenhum trouxa na face desse planeta Terra, aí o meu ministério vai acabar. E na real, pela quantidade de trouxa que existe nesse planeta, eu acho que esse ministério está bem longe de acabar. Enquanto existir cachorro, o carrapato não morre de fome e muito menos anda a pé. Ele anda de BMW blindada e tem uma fazenda que só de helicóptero pra você conseguir enxergar ela inteira. De tão grande que é. Enquanto isso, quem financia toda essa palhaçada chega a passar fome, dando até o que não tem pra esse bando de otário aqui, achando que vai acontecer um milagre na vida dela, achando que a vida dela vai mudar da noite pro dia, da água pro vinho, como se ela não precisasse fazer esforço nenhum. Só ficar sentado esperando. Como se Deus tivesse obrigação de transformar a vida dessa pessoa, tivesse obrigação de deixar essa pessoa milionária e dar todos os bens que ela quer, tudo que ela quer na vida. É obrigação de Deus, não é obrigação do filho da puta. O negócio, a obrigação dele é sentar e esperar. É só isso que ele acha. Olha, pra ser bem sincero com vocês, no final das contas, eu acho que esse bando de falso profeta, falso pregador e esse público deles aqui, na real, eu acho que eles se merecem. Eu acho que toda essa gente se merece. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, espero que tenha curtido, espero que tenha achado bacaninha aí, certo? É isso aí, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, vai ter live agora toda quinta-feira, certo? Vixe, mano, eu preciso ver lá a votação na aba comunidade, mas eu acho que é toda quinta-feira mesmo, que vai ter live aí por aqui. Seis e meia, por aí, começa a live, então, conto com você lá, se você puder, é claro. E é isso aí, galerinha. Espero que tenha divertido, espero que tenha curtido, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like se gostou desse vídeo e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.